Tá difícil esquecer Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Se esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar É, baby É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Eu grito o seu nome 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 Eu grito o seu nome